Jornal da Manhã. Apresenta Check-up no rádio. Olha, sete horas e vinte minutos, quadro Check-up no rádio, hoje um pouco diferente, né? Recebendo aqui o doutor Belizio Neto, médico geriatra, professor do curso de 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 medicina da da escola multicampo de ciências médicas, né? E também recebendo aqui no nosso programa o Manuel Neto, ele que estuda aí no quinto período do curso de medicina da escola multicampo de ciências médicas. Ambos irão falar sobre o setembro Lilás. Doutor Belizio, seja bem vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Manuel, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da noventa e cinco FM, do quadro Check-up no rádio, bom dia a todos os nossos internautas que nos acompanham aqui pelas redes sociais, uma satisfação, Marcos, mais uma semana participar aqui do 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 quadro e uma semana especial, né? Uma semana que a gente vai fazer um um cronograma de voltado ao setembro Lilás, esse mês de conscientização da 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 doença de Alzheimer, a gente eh dia vinte e um de setembro é o dia mundial de de conscientização da doença de Alzheimer, essa doença que afeta o envelhecimento, ele traz eh consigo algumas doenças inerentes ao processo de envelhecimento, eu diria que aumentam a incidência, a doença de Alzheimer é uma delas, então, à medida que a gente tem uma população mais idosa, a gente tem uma incidência maior pra você ter ideia eh hoje em em torno de dois milhões de pessoas eh no Brasil eh elas elas padecem da doença de Alzheimer e toda a família é afetada direto ou indiretamente eh pra você ter ideia isso tem um custo muito grande, os Estados Unidos calculam eh eh e sempre esse esse valor financeiro, o Brasil também acredita que cerca de um vírgula cinco por cento do PIB nacional é gasto direta ou indiretamente eh com a doença de Alzheimer. Então essa semana a universidade eh a escola multicampo de ciências médicas da UFRN juntamente com a liga acadêmica de geriatria da qual o o nosso eh Manuel é o presidente sob nossa coordenação eh juntamente com outros entes da sociedade a gente eh promove mais uma edição da semana do setembro e com novidades esse ano a gente vai vai encorpor melhor e vamos trazer aqui com o Manuel a programação e e a expectativa eh de todos pra pra semana do setembro e lá. Manuel Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, fala um pouco da programação aí do dessa semana, bom dia, Manuel. Primeiramente bom dia, Marcos, bom dia, doutor Belizio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural. Gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de estar participando aqui eh da rádio e dado todo esse preâmbulo pro doutor Belizio da importância da doença de Alzheimer, como ele falou, a da demência mais prevalente nessa população, população idosa, é muito importante a gente discutir esse tema e a gente preparou toda uma semana dedicada pra debater sobre a gemência de Alzheimer. Primeiro, a gente vai começar eh nossos eventos hoje na na rádio, posteriormente amanhã, dia dezoito de setembro, nós teremos o primeiro encontro, este encontro será voltado para os eh profissionais de saúde da nossa atenção primária de Caicó, né? Trilis ACS, enfermeiros, fisioterapeutas, residentes da multi, que são profissionais que estão eh vivendo dia a dia na população de Caicó, nós faremos um evento onde teremos aulas ministradas por doutor Belizio, eh médico geriátrico, doutora Tulia, eh fonodióloga e professora da faculdade e Maria da Conceição, a psicoeducadora, que tragam justamente eh farão uma promoção em saúde, educação permanente para os profissionais de saúde e essa capacitação, né? posteriormente no dia. Então, Manuel, eh eh amanhã, quarta-feira, será um momento pra profissionais de saúde em geral, né? Isso mesmo. Houve toda uma divulgação na atenção primária, né? Houve toda uma divulgação nas unidades de saúde, a gente tem muitos médicos egressos da nossa universidade, né? Isso, e o pessoal da liga se dividiu pra fazer essa divulgação, eh a gente vai ter lá eh 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 aulas como como Manuel, eh falou pra capacitar mais ainda eles, com conosco, com a professora Tulia, com eh Maria Aparecida lá de eh de Jardim de Ciridó da sua terra, né? Psicopedagogo que vai falar sobre estimulação cognitiva, então será esse primeiro momento pra eh eh pra capacitar profissionais no 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 atendimento a pessoas eh com Alzheimer. Dia vinte. Dia vinte é nossa sexta-feira, à tarde, a gente preparou um encontro, na verdade, um curso intensivo na para eh cuidadores de idosos, ou seja, aquele cuidador, aquele filho ou filha ou até aquele cuidador mais formal eh ele será convidado a participar do nosso curso intensivo que terá amanhã a participação do tubelízio eh a participação de alguns eh profissionais de saúde, dentre eles psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, pra justamente passar eh informações valiosas pra o cuidado direto com o nosso idoso eh seja ele com demenciado com Alzheimer ou idoso no geral, né? doutor Belizio? É geral, a gente vai essa temática vai ser voltada pra um paciente com Alzheimer, mas vai servir pra como você lidar no dia a dia de transferir um paciente, como você lidar quando ele tiver eh com alteração comportamental, como você nutrir, como você eh estimular a mente dele, como você não manter ele eh eh inativo, como você manter ele numa rotina estruturada eh de hábito, então eh como higienizar, medicações, dúvidas será um momento eh voltado pra capacitação do cuidador, esse ano é uma novidade isso, né? Essa nova edição, ano passado a gente não teve, foi um pedido e assim, a expectativa foi eh superada e muito, a gente abriu as vagas e rapidamente eh foram preenchidas, inclusive a gente eh aqui firma um compromisso pra daqui pro final do ano, a gente abrir um novo momento eh com com pra pegar essas pessoas que não conseguiram se eh eh que vão conseguir se capacitar eh na sexta-feira, então vamos abrir um vamos abrir um novo curso, na verdade daqui pro final do ano, pra eh 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 todas as pessoas terem a oportunidade de esse ano se capacitar eh de alguma forma como cuidado do idoso. Com certeza. Dia vindo, pois não? Mais de oitenta cuidadores confirmados. Só aqui em Caicó quer não participar? Só? Toda região. Toda região. Mais de oitenta cuidadores, né? Gente da Paraíba, de tudo que é canto, tá vindo. E foi rápido assim, a procura foi imensa. Que bom, né? Dia vinte e um. Dia vinte e um nós se dividiremos em dois momentos, né? O primeiro eh logo de manhã cedo, a partir de seis, seis e meia, a gente vai com alguns estudantes eh pra o projeto da Prefeitura de Saúde na Feira. Então a gente vai lá promover uma eh discussão em saúde com os feirantes, com a população que está lá, debater questões básicas sobre Alzheimer, mas que são muito importantes pra justamente difundir a palavra do eh a conscientização do Alzheimer e fazer com que a população esteja mais inteirada sobre o assunto. Posteriormente, a partir das oito, oito e meia, nós preparamos uma uma jornada do Alzheimer eh voltada para estudantes da área de saúde eh principalmente da medicina que será administrada por alguns professores. Médicos, né? Médicos. Da 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 região. Ano passado a gente teve uma boa adesão de médicos. Então vai ser aula voltada pra estudante medicina, médico e assim outro profissional da área da saúde que queira comparecer. Com certeza. Essa aula será eh será durante toda manhã oito até as doze ministrada por doutor Belizio e por médicos residentes de clínica médica eh doutor Jair e doutor Isabel vão participar desse encontro riquíssimo que a gente tá planejando. E dia vinte e dois? Bom dia vinte e dois vai ser o encerramento da semana a gente vai promover uma atividade essa daí na ilha de Santana eh que será uma atividade voltada pra os idosos assim a gente tá planejando justamente eh uma atividade física com educador físico e chamando a gente tá convidando os idosos seja de grupos do CRAS eh idosos eh avulsos mesmo que queiram participar vai promover uma atividade física e também vamos ter estandes eh de proporção em saúde. A gente vai montar alguns estandes pra rastreio cognitivo pra eh testar a memória. Exatamente. Orientar sobre quedas, orientar sobre fragilidade, alimentação, sobre alimentação. Então vai ser um encontro muito riquíssimo que a gente vai ter com os idosos da população de Caicó e região pra gente debater sobre esses assuntos que são muito importantes pra população idosa e também pra promover uma atividade eh socialização né? Exatamente. De confraternização. Que não deixa que é de confraternização mas também é uma atividade física que vai ser importante pra saúde. Como é que os alunos participam de uma semana como essa? Bom eh envolvem. Isso nós envolvemos a gente nós da liga de geriatria nós participamos eh nós montamos toda a a programação participamos ativamente na construção do evento convidando eh os professores convidando pessoas pra participar eh pra ministrar eh pessoas capacitadas pra ministrar as aulas convidando a população no geral que a gente trabalha em três feitos né? Acadêmicos eh cuidados de idosos e idosos e a população não perdão os profissionais de saúde. Então a gente fez esse convite a eles montou toda a estrutura fez o pactuação com a UFRN pra ter tudo disponível eh e foi bem bacana. Tá sendo bem bacana toda a organização desse evento e eu tenho certeza que esse evento será eh organizado eh será ter a sua perdão esqueci a sua terá sucesso na sua execução. Marcos eles eh academicamente é um momento que eles treinam outras habilidades. A nossa escola tem esse eh esse esse essa pegada também deles treinar a habilidade de liderança, treinar a habilidade de planejamento de um evento, treinar a habilidade de como promover o evento, eles se reuniram, se planejaram conosco, várias reuniões, planejamento a parte do do material de publicação, reuniões, na Secretaria de Saúde, reunião eh eh com outros entes da sociedade. Então houve todo um planejamento além de todos eh terem que estar na ponta da eh da língua tudo sobre Alzheimer que eles vão participar eh orientando eh as pessoas nesse sentido. É uma coisa que eu que eu que faltou a gente dizer o local. O local do 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 da quarta-feira será o auditório do Séris, né? Isso. O anfiteatro do Séris. O anfiteatro do Séris, pros profissionais da atenção básica, da sexta será na no no novo prédio da escola Multicampo. Isso. Que é pro pro pros cuidadores. Eh no sábado pela manhã no anfiteatro do do Séris também. Isso. Eh e no domingo na Ilha de Santana. Com certeza. Quem quiser participar do o pessoal da da que não é do grupo de 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 cuidador que já fizeram a inscrição? Como é que faz? Só chegar ou precisa fazer a inscrição? É o senhor tá perguntando em qual evento? Do da quarta e do sábado. Bom, do da quarta o profissional de saúde só quiser eh se ele quiser ir ele só basta chegar. Vai ter lá uma lista de vai ter uma lista de presente justamente eh os cuidados de idosos infelizmente a capacidade já excedeu como a gente já trouxe previamente eh as vagas foram encerradas e o sábado de manhã eh pra os estudantes de saúde estudantes eh de medicina e médicos também é só chegar a gente ainda tem vagas sobrando e no domingo que é o encontro com os idosos também a na Ilha de Santana é só chegar e você vai ser muito bem acolhido por nós ali de geriatia, pelo tubo Elísio, pelo profissional de saúde que vai tá lá do educado o educador físico. Que bom, né? E seja bem-vindo pra participar dessa semana com a gente. Que bom, Manoel Neto, filho do nosso querido amigo Eric da Ótica Minas, parceiro aqui do nosso programa, né? O nome da sua mãe é? Da Guia. Da Guia, seja bem-vindo eh seja bem-vindo aqui, volte sempre aqui e algo mais acrescentar pode ficar à vontade. Não, é só agradecer a essa oportunidade de difundir eh o nosso evento. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, é Marcos Geraldo, do tubo Elísio e agradecer e é só isso. Acho que e o Botafogo do tubo Elísio, tá animado ele? É isso aí, Botafogo. É o pai, né? É, exatamente. Algo mais a acreditar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer, Marcos, mais uma oportunidade que a a o sistema rural de comunicação eh nos permite de divulgar eh mais uma semana de conscientização eh da doença de Alzheimer, a semana do setembro e láis, promovido pela nossa Universidade eh federal do Rio Grande do Norte, juntamente com a a nossa Liga Acadêmica eh de Geriatria e poder levar a população, capacitação profissional, capacitação do que tem de mais novo na 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 demência pra profissionais médicos, pra 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 estudante e fazer o curso de treinamento pra os cuidadores das pessoas idosas. Sete horas trinta e três minutos, a gente volta daqui a pouco com o nosso Panorama 95.